Por incrível que pareça, grande parte do meu público não joga CSGO, mas não é por falta de vontade, é por estarem impossibilitados, né? Ou não tem PC ou o PC é muito ruim. Para aqueles que tem um PC muito ruim e não jogam CSGO por conta disso, alguns jogam o CS1.6 ou o CS Source. Só que a maioria prefere o CS1.6, por quê? Porque ele é mais leve, né? Ele roda melhor. E embora a mecânica seja bem diferente do do CSGO, cara, dá pra se divertir, dá pra se divertir muito. Qual que é o problema de quem não assiste, gosta de mim, gosta do meu conteúdo, gosta de CS, mas joga CS1.6 porque é o que dá. O problema é que CS1.6 não tem skins, né? E por isso várias pessoas criam pack de mods que acrescentam skins ao CS1.6, tá ligado? Se isso dá vaca ou não, cara, provavelmente dá, né? É errado? Sim, né? Porque é uma pirataria, mas, pô, quem nunca se beneficiou de uma pirataria na vida é que achei a primeira pedra. Se não fosse pirataria, nem esse canal teria, porque nos primeiros vídeos do canal, né, eu editava com software de edição craqueado, então, enfim... Ó, vai tomar o teu... Óbvio que é errado, mas tô nem aí. Eu já mostrei diversas vezes aqui pra vocês alguns vídeos onde as pessoas criam pack de mods de skins minhas para o CS1.6, né? Para os meus fãs, pra quem, enfim, curte o meu conteúdo e pá. O último vídeo que eu fiz, eu já mostrei até, inclusive, um pack de skins para o CSGO Mobile. Eu lembro que o último vídeo que eu fiz sobre o assunto, eu falei, né, que esses inventários não estavam tão fidedignos, né? Esses inventários do cachorro 1337 não estavam iguais ao do cachorro 1337. Aí eu pedi pra alguém criar, né, um inventário muito semelhante, muito igual ao meu inventário, né, para o CS1.6 ou para o CSGO Mobile. E tiveram dois, né? Tiveram dois aqui que eu achei. Um, né, de Mobile, eu acho. Mobile, que é o CS1.6 para celular, Android, sei lá, cara. O outro aqui, mano, que eu curti bastante, ele tem, inclusive, já Butterfly Emerald. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do cachorro 1337. Quero mostrar isso pra vocês, é da hora. E, ó, no final do vídeo, eu vou mostrar uma foquinha que eu peguei pra vocês. Um sorteio 100% gratuito. Fiquem tranquilos que você não vai ter que depositar em lugar nenhum. É um sorteio de graça de faca. Safe. Bora. CSGO.net Ao depositar, utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus. CSGO.net O melhor site para você abrir caixas e ganhar skins do CSGO Para quem utilizar o cupom DOG neste mês de outubro Sorteio especial da Operação Criptide Uma Butterfly Gamma Doppler Phase 3 Uma K47 Arabesca Dourada E uma Glock Gamma Doppler Emerald Três skins extremamente caras e raras Para três usuários diferentes do cupom DOG no CSGO.net Use o cupom e preenche o formulário O link do formulário e do site estarão na descrição O canal do Buy Black North Black North CSGO Pack de Skin do Cachorro 1337 Kit Green HD Skin Pack CSGO 1.6, já vou dar like, já vou me inscrever aqui Ó Minha luvinha God A Emerald Web Com uma Caramity Emerald Top Top, 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 top A Butterfly Emerald Louca também Bem daorinha USP Também tenho Também, né Sempre que eu tô com kit verde aí Eu dou prioridade a essa USP Porque eu tenho algumas outras Mais legal O que mais será que ele criou? Cara, impressão minha Ou o silenciador roda quando ele atira? Não lembra que foi impressão minha? Ele parece que roda, né? Esquisito Mano, o cara fez a Glock Ah, papai O cara fez a Glock Emerald com uns 4 crowns Fenomenal God 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 Nossa, mano Que daora, velho Que daora O que tem mais? Vou ter a Fire Serpent É o kit green Provavelmente terá a Fire Serpent aí também A minha de Eagle Com os adesivos Flipside Tactics Katowice 2015 Safe, safe, safe Muito louco A cara é bescara Nossa Esse cara tá atualizado Mano, esse vídeo de quanto? Calma Crie essa cara ontem, velho 26 de outubro É recente É recente Navi aí Dourado Stock Home 2021 Crown Foil Fenomenal Muito louco Ah, essa eu não tenho ainda Queria Seria um sonho Mas não tenho ainda Mas não tem problema É skin nova aí Tá valendo Desert Hydra com um Crown Foil No scope Será que eu faria isso? Acho que não Tamo junto, meu mano Daora Daora, daora Cara, destaque aí a Glock Por muitos criticada Eu gostei Tá ligado? É fenomenal E o próprio Black Noir Ele tem esse outro vídeo de junho, cara Kit Purple E o Kit Red Também Ó Esse Kit eu gosto, hein M9 Safira Boydentas Safira Ambas com a Pandora Safe Butterfly Nossa O cara fez tudo no inventário Caramba Cornerzinho Fenomenal Flip Todas as suas caça-feiras? Ó, a USP com 4 Crowns A USP que o HK me deu Block Com os adesivos 4x714 Sensacional Mano, ele faz perfeito Ele se preocupa com os pequenos detalhes Tá ligado? Ó Print Stream Com 4 adesivos da G2 Atlanta 17 Adesivos holográficos MP9 Wood Lily Essa eu já não tô mais com Acho que eu coloquei em alguma Uma trade Algum bagulho Mac 10 Essa Mac 10 é sensacional Discotec Oh Minha Hal Como que eu amo essa Hal, cara Scoutzinha Meu pai Upfade com Crown Mesmo paterne, cara Colocou um paterne, mano Se não igual Muito parecido, velho Kit Red agora, ó M9 E tem uma Crimson Que manda o Max Red Caraca Butterfly Vai ter a Carambit Mano Cê é louco Barnetinha Gosta também, viu? Flip Mano Sensacional USP Sensacional A Desert Blaze Que eu curto Nossa Minha K com Hyper Power Tá maluco E O cara tatuou o Dog1337 no pulso do cara Tá maluco Mano Sensacional, velho Sensacional Sem palavras Muito obrigado, Black Tô gostando disso porque eu sei que muitos de vocês não tem condições de jogar CSGO Isso pode ajudá-los Então Aparenta ser um CS Mobile Pirata, né? Mas tô nem aí Divirtam-se Divirtam-se Link do canal do Black na descrição Tamo junto Só lembrando aqui no canal Cachorro 337 Todos os dias Os vídeos novos Não me esqueci da faca Vou mostrar Guys Eu tô com 329 dólares Aqui no CSGO.net Eu vou abrir essa caixa aqui que é a Hyperknife E o seguinte A faca que vier Eu vou sortear pra vocês Ah, e se vier duas facas Eu vou sortear mais cara E se vier só faca ruim, cachorro? Mano Eu vou sortear mais cara Eu não posso ficar vendendo Pra tentar abrir a caixa novamente Porque eu posso acabar sem faca, né? Mais ou menos veio uma faca Gut Crimson Web Ó, a Gut não tem disponível Então no lugar dela O que que eu pego aqui no lugar da Gut, meu mano? Vou pegar uma Gut Autotronic Gut Autotronic é legal O que você vem fazer pra participar do sorteio dessa Gut? Guys Essa Gut eu vou estar sorteando hoje Lá no meu chat da Twitch Fazendo live Jogando CSGO E no final da live Eu vou sortear pro chat Você não precisa ser subir pra participar do sorteio Caso você seja sub Três vezes mais chance de ganhar Além, enfim De outras vantagens Mas o sorteio é pro chat Então cola lá na minha live Agora Twitch.tv Barra Cachorro 337C Vou estar jogando um CSzinho Com essa facinha Inclusive No final da live Eu vou sortear a faca pro chat É só Só me segue lá Não precisa dar sub Mas se der sub Melhor pra você A chance se aumenta E é nóis Tamo junto Valeu É só esperar a faca chegar Ó A facinha chegou Guys Seriado junto de vocês Até a live Até um próximo vídeo No canal Cachorro 337 Falou E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri